Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal E... Vou contar uma coisinha para vocês aqui Eu estava Andando na BOTSON Na minha CURTÃO aqui Aí ela foi e parou do nada, acabou Não quis pegar Eu achei que era andar um pouco na CAFRAZE Depois eu mexo nela Aí hoje eu falei, vou mexer nesse trem, não deixar assim não, né Só que eu estava com uma coisa na cabeça Que podia ser isso aqui, ó Essas motos, essas Hunters Hunter Shown, né Hunter 125 Ela tem essa bagulhete aqui, ó Que você liga a chave lá Aperta aqui depois da partida E vira e mexe, se você não der problema Você pode apertar, pode desapertar Da parte aqui, não vai liberar faísca Aí, o que eu fiz? Só desmontei aqui Coloquei Apertei e pegou Você vê, coisa é à toa, né A gente estava acabando de andar aí Coisa à toa Mas deixa eu aproveitar para outras coisas para vocês também Se o vídeo deu uns cortes muito secos Corta o vídeo aí Corta até na hora que eu estou falando Porque essa câmera aqui é um pouco mal educada Eu pensei que era problema na câmera Mas não é Eu descobri que você não pode usar cartão de celular normal Por quê? Porque tem um cartão específico Cartão mais existente Sempre tem, né? Uma coisa melhorzinha Aí, como a câmera tem uma resolução muito boa E muito mais celular, né? Aí ocupa mais espaço e acaba dando problema Você colocar um cartãozinho Pode ser até assim O meu é de 8GB Dá 28 minutos para gravar aí De boa Só que, por não ser um cartão específico Era dar uns piques Dar uns cortes Sabe? Ou era corte Ou termina o vídeo antes que você quiser Ela estava achando que era problema na câmera Problema na Gropod Na Gropod Só que não É o cartão Eu vi muita coisa sobre isso Aí eu já comprei um cartão Só estou esperando de chegar Chegar com o meu irmão Que está com ele lá Em Goiânia Aí vai ficar melhor Vai até gravar melhorzinho um pouco a imagem Ficar um pouco que eu estava explicando Senão ela está lascada Senão o vídeo todo foi pro pau Eu comecei a fazer uns vídeos Eu gravava 5, 10 vídeos aí Mourinha estava cortado Tinha uns que cortavam Bem na hora mais importante Aí perdi o vídeo Eu nem sei se está gravando agora Falando certo Dizia que é cortar essa parte Que eu estou explicando Porque você que corta Conta quando eu estou explicando Eu posso estar andando aqui Sem falar nada Quando eu começo a falar Ela corta Não pode ser da mão Tem que ser atentado Deve estar gravando Cadê? Aqui, ó Medida da partida Ah, para quem não conhece ela aí, ó Eu adaptei os pedais ali Mais para frente Aqui, ó Troca de marcha E o que o freio Que eu fiz de traseira Cabo de aço Só meter um pezão Que o freio Liguei a chave, velho Aí, ó Deixa eu dar uma Girar o óleo do motor E ainda dar uma melhorada Tem um painel para eu terminar de fazer Isso aqui é um acrílico, ó E os leds estão aqui dentro Eu tenho que adaptar os leds aqui dentro Ó, aqui é apagar Velocinho não pressa Porque está faltando uma Uma peste lá na frente Já o contagiário Ele pressa, sim Bora, né? Vamos cortar a grama aqui Opa, fazendo a curva Eu tenho câncer da chuva Está começando a chover Ela ficou equilibrada, ó Dá para controlar Ela é só no piso Olha o avião Rota Sai, caramba! Rota O que é isso? 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 O cheirinho de natureza é bom demais Tempo de chuva O que é isso? 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 É isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso?